E aí, prima? Como é que você tá se sentindo hoje? Obrigada? Um pouco. Eu não acredito que você teve coragem de derrubar sorvete naquela mocréia. Bem feito, Cissa. Que cartaz é esse? Tá dizendo que o centro de judô precisa de um voluntário pra trabalhar como secretária? É, pelo cartaz é isso. Voluntário ou voluntária, né? Até parece que alguém vai querer, né? Trabalhar de graça. Eu quero. Doida. Cara, essa era a chance que eu tava precisando pra provar pro André que eu não sou nada disso que ele pensa. Ai, eu não acredito que você vai dar essa moral pro cara. Pois eu acredito. E acho uma ótima ideia, prima. É isso. Vou atrás dele agora. Tchau, tchau. Isso aí. Eu acho que sou a única normal de nós três. Que louco. Ah, ô, novilho morto e fome. Quer acabar com um de queijo, é? Depois a gente vai reclamar que tá gorda, hein? Buongiorno, 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 famiglia. Buongiorno? Afrânio? O que foi? Estranhou o novo visual? Eu tô treinando minha nova volta pra Cicília. E o último escolha, Dom Afrânio? Dom Afrânio vai entregar o cargo. Vou ligar hoje mesmo pro Adriano comunicando a minha decisão. Poxa, Fernando, você vai... Você vai deixar o Adriano na mão? Ele tava contando com você, cara. Nunca me importa porque eu sou ex-aluno e atual vagabundo, né? Mas como é que vai ficar o múltiplo escolho? Eu já pensei nisso. Eu já chamei um reforço que vai acalmar a fúria do Adriano. Bom, mas o que é, Francesco? Vocês nunca usam a campainha? Buongiorno. Buongiorno. Escusa, primo, escusa. É hábito. É que em Itália as portas nunca estão fechadas pra quem é da família. Nunca fecho, que não. Bom, tudo pronto? Sim, tudo belo. A máquina está lá fora, à espera de Dom Afrânio. Per favor, entendiamo. Na porta. Sim. Tchau. Então tá combinado, hein? Sem furo, hein, tá? Imagina, eu tava doida pra aproveitar isso sozinha e pegar uma piscina. Pernadíssimo. Então tá, te dá meu telefone. Pai, dá isso, rapaz. Que Priscila na piscina? É, é, né? Ô, minha loura, minha morena, é aí. Tô solzando, né, rapaz? Calor da bexiga, maçarico tá ligado. É, é, maçarico tá ligado, é, Bodão? O que que você quer, hein, Bodão? Fala logo, para de enrolar. Ei, calma, precisa ser a hora da manhã, fica calma. Aí, ó, hein. Mas eu tava pensando que, assim, de repente a gente podia pegar um... uma piscininha, né, dar um tibum. E a gente tava combinando mesmo de ir ao clube depois da aula. Você quer ir com a gente? What? Você acha, honey, que Priscila Bintecu vai botar seu biquininho, vai passar filtro solar, vai se estender na sua canga? De um lado, de um loser? De um fracassado? De um derrotado, como esse cabra-mago? Tá falando de mim, é? Pela descrição, não é o Brad Pitt, né? Para com isso, Priscila. Bodão, se você quiser, você pode coagir. Demora. Não vai, não. Olha, Bodinho, eu te adoro, assim, I love, de paixão. Mas só com uma amiguinha da república, tá? Fora dali, cadão pro seu lado, honey. Bye-bye. Um guarda de clima aqui, ó, tá legal. Peraí, peraí. Bora, vai deságua. Já vou, já vou. Quer dizer, então, que esse bode magro aqui é fracassado, né? Nesse verão giga vai bombar, Nesse verão giga vai bombar, Nesse verão giga vai bombar. Vem cá, vem cá, Joaninha, diz pra mim. Eu tô bonito, eu tô gato. Ai, que preocupação com aparência, hein, João? Ah, tá bonito, tá bonito. Ah, claro, claro. Entendeu? O giga agora vive repleto de gatinhas, entendeu? Eu quero estar em condições de jogo, tá? Saí desse 00 Sousa, Sousa, entendeu? E daqui a pouco elas estão chegando aí. O que é isso? O que é isso? Abriram as portas do Baile da Saudade? O que é isso? Podem ser, tanto isso. Ô, João, você falou que a sua promoção era um sucesso? Então, eu dei a dica pras meninas lá da paróquia pra elas conferirem. Não, Dona Tia, mas elas estão lotando giga. É mesmo, não é? Elas vieram pra promoção, mulher paga meia. Cuidado que elas comem bem, viu? Senta-se, fique à vontade, viu, meninas? Vamos sentar ali, Lucinda. Ai, tô com uma fominha. Vamos ver o que a gente vai comer. Não tem que ir pra gente, hein, Precisa? Ai, diz que você é chata, garota. Ai, que saia. Que horas, então? Depois dá. Foram vocês que colocaram isso lá no mural? Fomos nós sim. Quem mandou a senhorita tirar isso de lá? Tirei, porque vocês não vão mais precisar disso. Caraca, a garota é uma até metida, hein? Quem é que falou isso? Eu, eu quero trabalhar de secretária lá no centro de judô. E aí, vocês me aceitam?